Está em outro estúdio, é porque tem entrevista, tem entrevistado hoje, no nosso Balanço Esportivo! Balanço Esportivo Valeu! Agora a Sidney Santos com você, bom dia Sidney. Bom dia Luiz, bom dia você ligado no Balanço Esportivo. Como você frisou aqui no nosso estúdio, nós temos aqui um campeão. Stanley, eu trouxe até aqui a ficha porque são vários títulos. Bronze no Brasileiro Sênior, bronze no Troféu Brasil. Ganhou agora a Copa Internacional em Fortaleza, foi ouro na categoria dele, também ouro no absoluto. Dá pra dizer assim, Stanley? Um ano de 2016 positivo dentro do esperado, bom dia. Foi melhor do que o esperado, né? Ano de 2016, eu acho que foi o ano que eu consegui meus maiores títulos. Principalmente o bronze no Brasileiro Sênior e o bronze no Troféu Brasil. Acho que de todas as competições que eu fiz, só um ano eu consegui medalha esse ano. E dia 28 agora vai sair a convocação pra seletiva olímpica. E se Deus quiser, eu vou estar nessa seletiva, onde os três melhores entram pra seleção e começam a ranquear pra Tóquio 2020. Como é que é procedido esse sistema pra você ser convocado e fazer parte da seleção brasileira de judô? Até esse ano, os atletas que são campeão brasileiro, campeão do Troféu Brasil e algumas outras competições já entram automaticamente. Mas como até agora só três estão classificados, a CBJ com a comissão técnica, eles fazem uma análise dos competidores, dos atletas e chamam mais uns 8 a 10. Ou seja, eu tô entre os 10 melhores do país e com certeza eu acho que eu vou ser chamado, né? Isso. Próximo ano a CBJ vai adotar ranking no sênior. Como é que vai ser esse ranking? Cada campeonato, campeonato estadual, campeonato regional, brasileiro, Troféu Brasil, vão valer pontos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto colocado, recebem pontos. E se fosse esse ano, esse ranqueamento, eu seria o segundo melhor do país. As medalhas no peito mostram o potencial, o seu potencial nos tatamos, mas também mostram o potencial do judô piauiense. Mas a facilidade, como é que é para conseguir os patrocínios ou não existe ainda essa facilidade? Continua sendo o patrocinador, continua sendo o improviso para competir nas melhores competições? Infelizmente, eu ainda não tenho um patrocinador fixo. Eu tenho alguns parceiros, alguns amigos que me ajudam bastante. Quando eu vou viajar, eu converso com outro, eles me ajudam. Você está realizando um bingo aí também, né? É, né? Aliás, realiza bingo para as viagens. Eu já realizei um bingo esse ano, agora estou fazendo uma rifa, porque é para ajudar a comprar suplementação, alguns artigos esportivos e tal, porque cada viagem a gente gasta muito. Correto. E para manter um atleta em alto rendimento, o gasto é muito alto. Infelizmente, a gente não tem esse patrocínio. Mas a gente tem grandes parceiros, o meu personal tem fazendo um trabalho muito importante. Qual o nome dele? É o Leo Cronenberg. Ele faz um trabalho excepcional comigo. Acho que a maioria das competições que eu ganhei foi muito por causa dele, meu professor Fabieldo, meu professor Queiroz. Ou seja, toda uma equipe por trás. Infelizmente, eu queria ter uma condição de pagar todos, se eu recebesse um patrocínio, mas a gente faz esse trabalho com muito amor e muito esforço. E se Deus quiser, essa convocação vai sair, que é agora dia 28, na próxima segunda. E o treinamento continua forte, não vai ter Natal, não vai ter Réveillon, eu vou ficar aqui treinando. Só treinos. Só treinos. E em janeiro, acho que dia 14, é a competição. E eu vou estar lá representando, se for convocado, o Piauí e quero entrar na Seleção Brasileira, porque é o sonho de qualquer atleta, entrar na Seleção Brasileira e ranquear para chegar em Tóquio 2020. Beleza, Stanley, queria te agradecer. Boa sorte, vamos torcer que você realmente seja convocado para a Seleção Brasileira e representar bem o judô Piauí. Muito obrigado, acho que do Nordeste só tem eu e mais dois que podem chegar nessa seletiva olímpica. E eu só tenho a agradecer meus amigos de treino, meus parceiros que me ajudam, às vezes me dão ajuda no patrocínio. E meus professores que são sem eles, não teriam conseguido isso. E principalmente a Deus, que foi ele que me ajudou bastante esse ano. Show de bola, valeu, parabéns pelas conquistas. E aí eu conversei com o judô Piauí e Stanley Torres, só para fecharmos em relação ao futebol, o Flamengo, jogando em Arapiraca pelo Campeonato Copa do Nordeste Sub-20, empatou com a América de Natal pelo placar de 1x1. E esse foi o nosso Balanço Esportivo! Balanço Esportivo